Boa tarde, então eu sou a professora Nehose do Centro Universitário Ritter dos Reis. Faço parte do projeto Carinho, desde o ano 2017, quando nós fundamos esse projeto de extensão, então é um projeto extensionista, que se chama Carinho Roupas Sustentáveis, e esse ano a gente teve que modificar um pouco todas as estruturas que nós pensávamos atingir, para atingir novamente outros públicos e necessidades locais. Então nós somos, dentro dessa faculdade, nós temos essa interação mais com as pessoas do design, então gráfico, moda e produto, e às vezes também chamamos outros integrantes para fazer parte do nosso projeto, como a psicologia, pedagogia, nutrição, então várias outras áreas, muitas vezes nos ajudam a fortalecer essas estruturas. Então, né, esse ano nós fizemos a criação desse material de apoio para gestão de brechóis beneficientes, justamente porque nós, no início, tínhamos uma premissa e necessitamos modificar com o tempo, pode passar, por favor? E nós vimos aqui, algumas necessidades específicas nas ONGs que nós já atendíamos nos anos anteriores. Então, uma das coisas que nós iniciamos, né, este ano foi justamente, o semestre iniciou no final de fevereiro, e em março nós entramos em uma pandemia. Então, como nós iríamos fazer todas as funções já existentes da extensão dentro desses espaços? Nós temos como base algumas questões que delimitam, que são os eixos. Esses eixos, eles são organizados, né, de determinadas formas. Responsabilidade social, inovação, economia solidária e criativa, nós temos outro eixo, que é a sustentabilidade e meio ambiente, e também nós tentamos sempre atingir os direitos humanos, cidadania, diversidade e inclusão. Como o Projeto Carinho sempre tenta fazer essa parte de inclusão social, a partir de a reconfiguração de peças, o upcycling ou o ensino de técnicas, nós sempre vemos possibilidades locais para iniciar todo o processo de iniciar algo, né. E esse ano, né, partindo das premissas apontadas, e como as pessoas não podiam mais, pelo menos aqui na região metropolitana de Porto Alegre, nós tivemos o comércio fechado por muitos meses, essas ONGs atendidas, são duas, mas uma apenas participou mais ativamente desse processo, apresentou algumas necessidades específicas, e uma delas foi a venda online, que não era realizada por esse espaço. Então, pode passar, a gente fez, né, toda essa primeira parte de compreender o que estávamos vivendo, né, qual era o contexto apresentado e como seria a reativação desses espaços. Então, na primeira parte, né, de atendimento às ONGs, foi feito lá em fevereiro presencial, e depois nós tivemos que fazer essa parte online, que era o que nós nunca tínhamos feito, né, tão distantes e tão próximos ao mesmo tempo. Assim, nós seguimos alguns autores para a organização do nosso projeto, o primeiro é Freire, quando ele fala sobre a extensão universitária, do não apenas ensinar e sem compreender o espaço do outro, para poder adaptar essas mudanças e fazer com que realmente elas sobrevivam nesses espaços. Também, o ponto de vista dos designers por Manzini e Papaneck, com o uso do que já existe, das estruturas e do bem-fazer para a população, né, então a inovação social é um dos nossos pilares. Também pegamos as ONGs como inovação social que pode surgir desses espaços. e também as comunidades criativas e as comunidades em questão que muitas vezes vão vir a partir dessas mudanças que acontecem e se readecuam ao local. Então, eu trago também Mohan para falar um pouco sobre isso, dessas necessidades de mudança que muitas vezes nós, como seres humanos, temos que estar preparados, mas não estamos. Então, no próximo slide, por favor, tem aqui uma citação que eu acho ela muito importante, que ela também delineia a nossa forma de pensar neste ano, justamente porque aconteceram diversos problemas, não só de cunho social, mas também ambiental, políticos, econômicos, e tudo isso deu um baque mundial, né. Faziam anos que nós não passávamos por uma crise tão grande, não só sanitária, mas em outras vertentes. E a partir de compreender tudo isso que ocasiona, porque os problemas não vêm sozinhos, eles têm inter-relações e surgem novos problemas a partir disso, nós fizemos uma primeira imersão dentro desses espaços, utilizando o human-centered design, o design centrado no humano, para melhor entendimento dessas necessidades e relações que as pessoas teriam ali nesses espaços. Então, como essas ONGs, que são situadas em dois lugares distantes de Porto Alegre, poderiam, assim, continuar gerando essa possibilidade de interação com as famílias, a ida das assistentes sociais e ainda a compra de cestas básicas e produtos de higiene. Então, toda essa venda que nós começamos a estruturar para a forma online, partiu dessas necessidades, das interações que nós tivemos, após essa complexidade apresentada no início do semestre. Pode passar, por favor. Então, uma das questões aqui que eu trago é do Manzini, quando ele fala sobre o design social, que para nós é muito importante dentro do projeto Carinho. Nós nos organizamos como uma organização horizontal, então, tanto eu quanto todos os bolsistas e voluntários, somos todos iguais dentro dessa estrutura, né? Então, nós não temos nenhuma gerência única, não é apenas um que toma partida, e não é apenas um que faz as interações, e sim, todos os atores articulam e têm as suas importâncias dentro desses espaços. E é uma das coisas que eu gosto muito de citar, porque quando nós trabalhamos na extensão e damos essa possibilidade para extensionistas e bolsistas e voluntários, o projeto, ele assume outras responsabilidades e outros vieses, e muitas vezes mais inovador que apenas uma pessoa pensante, né? Seguindo também o projeto apresentado anteriormente, de várias interlocuções aí, conseguimos chegar a outros locais. Então, antes de pensar, de fazer, considerar os objetivos, é uma das questões que nós trazemos de Manzini, também o viés de promover essa variedade e proteger e desenvolver a diversidade biológica, sociocultural e tecnológica desses espaços, e também usar o que já existe, reduzir a necessidade do novo. Aqui, quando a gente começa a pensar nessa lógica de brechós, nós também pensamos na reconfiguração das peças que estavam lá para a venda, vendo todas as possibilidades internas dentro desse espaço e que poderia ser melhorado. Assim, todo o material que nós começamos a criar, pode passar, por favor, ele tem essa parte de organização ligada à moda sustentável, justamente porque o designer, ele vai ser um facilitador, ele pode assumir também novas formas de comunicar, desenvolver produtos, a partir dessa comunicação que ele tem e empatia junto a esses públicos que vai atender. Então, o designer dentro desse espaço, sendo essa pessoa que pode modificar as formas, nós vimos essas funções acontecendo junto com a ONG, quando nós começamos a captar essas informações tão relevantes para como colocar em prática o que já era ofertado aos seus clientes. Então, essa modificação do espaço, no primeiro momento, não pôde acontecer para a circulação de pessoas, mas sim essa readequação. Visto isso, no próximo slide, por favor, a gente traçou a metodologia de Gilt. Então, como a gente conseguiria, assim, começar o design pelo fim de vida, pelo reuso de peças que já existiam e ainda melhorias possíveis, não pudemos fazer a captação direta das peças, sim, quando recebíamos doações, levávamos direto, mas nos outros anos a gente fazia também espaços para coleta e este ano tivemos que mudar isso pelo nosso centro universitário também estar fechado, então tudo era enviado diretamente para o espaço. Mas o que nós conseguimos fazer foi com que as pessoas soubessem como entregar as peças dentro desse espaço, como seriam esses novos doadores, né, que viriam a partir dessas coletas e comunicações que precisavam ser feitas justamente pela ONG. Também o design pelo baixo impacto e os materiais e processos sendo repensados, então como não gerar mais lixo e sim apropriar disso que já existe e reconfigurar, criando um maior valor. Também essa produção para durabilidade, melhorando, assim, essas peças já existentes. Também o design pelo conserto e, por fim, a distribuição também pela participação das comunidades locais. Então, às vezes, algumas costureiras locais podem participar dessa parte também, de melhorar alguma peça, depois para revenda, ou ainda máquinas internas que eles vão chamando pessoas para auxiliar nessa reconfiguração. Então, seguindo esses pequenos pontos que a Guilt nos traz, nós conseguimos, assim, criar esse guia dos brechós, esse manual, para auxiliar, desde a coleta, desenvolvimento, como fazer com que tudo isso desse certo e entrega final ao seu cliente. Pode passar, por favor? Então, esse material didático, né, são algumas ações que a gente propôs para esses brechós beneficientes, de maneira, assim, que a gente compilou informações básicas e também algumas informações de desenvolvimento de produtos de moda que fossem relevantes, além do modelo do Canva traduzido para esses espaços. Isso é importante falar, né, que muitas vezes esses espaços acontecem, eles não são pensados antes, eles vão começando, né, vão surgindo, e muitas vezes, por ser uma ONG, a pretensão inicial não era essa, mas aconteceu para determinado fim. Então, como esses dois espaços, né, acontecem, uma é uma ONG, outra é um bazar, eles vão organizando de acordo com as demandas que surgem, mas as famílias atendidas sempre serão as mesmas, são as mesmas comunidades. Sendo assim, a gente fez esse guia para que possa ser implementado em outros lugares, não apenas nesse, que ele possa ser um instrumento vivo, que as pessoas peguem e possam, assim, reformular de acordo com as suas necessidades. Pode passar, por favor? Então, nós usamos, né, o Canva, que muitas vezes é o mais utilizado para as características de novos produtos, e dentro desse Canva nós fomos criando a aplicação das possibilidades ali com perguntas-chave e possibilidades de resposta. Quando nós fizemos esse primeiro modelo, que foi um experimento, em 2018, quando nós fomos para a penitenciária no Madre Pelletier, nós conseguimos fazer com que as apenadas que estavam lá fizessem novos produtos e fizessem o seu pequeno modelo de negócio. Como seria a captação, como seria a venda, como as famílias poderiam vender, para conseguir a renda para ir visitá-las, né, enquanto estavam cumprindo pena. E nós recolhemos esse material que estava lá guardadinho e reconfiguramos agora para os brechós. Então, nós colocamos algumas perguntas que eles não sabiam, que seria necessário para um modelo de negócio, como qual o nicho de cliente, em que situação vocês trabalham e como vocês vão reorganizar esses espaços, e ainda como realizar uma entrega final para que esse cliente que vai a esse espaço continue vindo ou falando sobre como o espaço é utilizado ou ainda fazer outras doações, porque também podemos doar cestas básicas nesses espaços. Então, o material todo, ele é estruturado entre a coleta, triagem, limpeza, comercialização e entrega. Pode passar, por favor. E aí nós fizemos esse modelo Canva e dentro do manual tem cada uma das questões, como poderia ser respondido, e então a pessoa lê esse espaço, tem as perguntas e tem esse tempo de reflexão que ela precisa fazer para colocar dentro do seu modelo. Então, esse até foi um material que a aluna Vitória fez, que ele é bem completo, porque também, no final, nós apresentamos as fontes de receita e estrutura de cursos que não era feito pelo processo que eles tinham dentro dos espaços. Então, muitas vezes, eles não sabiam quanto era para pagar o aluguel ou as pessoas que estavam envolvidas, os voluntários, precisavam de algum vale de transporte ou até como converter todas as peças e dar valor a essas peças coletadas e transformar isso, então, em cestas básicas. Então, até abriram vagas para alunos que pudessem se escrever como bolsistas lá ou voluntários dentro do brechal para que soubessem o valor das peças e pudessem assim melhorar a fotografia, o display, como comunicar. Pode passar, por favor. Dentro disso, nós também criamos tabelas de medida para que pudessem ser colocadas nos produtos, contendo desde bebê, infantil, feminino, masculino, até o size, que é uma realidade brasileira. Então, nós pegamos algumas tabelas e reconfiguramos um pouquinho para que entrasse dentro dessa tabela geral. Então, nós temos os pequenos desenhos e assim também fica mais fácil para que eles possam vender essas peças. E também fizemos algumas medidas de peças e descrições base. Então, como é que você explica para um cliente que essa peça existe, quais são as medidas, como é que isso pode ser feito de forma mais fácil? Então, também temos um manual de como fazer medidas para as peças serem comercializadas e também para ter maior segurança em fazer essa precificação final ao produto. Pode passar, por favor. E aqui nós vemos a mudança que teve essa ONG, né, que nós atendemos esse ano, que é a ONG Saúde Criança, que tem mais famílias que participam. Então, antes elas só tinham esse primeiro design aqui apresentado, né, de Instagram, que não tinha nada sobre o brechó. Eram poucas informações e, posteriormente, essa pandemia, essas conversas que nós tivemos, criaram apenas o brechó em si e nós vemos que o número de seguidores no brechó começou a aumentar, começou a ter a melhora nessa parte de divulgação de peças e precificação. Agora, eles começaram a abrir o espaço e também nós fizemos material de apoio com imagens, porque, às vezes, as pessoas que vão comprar, elas não sabem ler e não têm acesso à internet, mas elas podem se comunicar através das imagens. Então, nós também colocamos imagens para que tenha uma compra segura dentro desse espaço. Então, nós sempre pensamos, né, no foco da EBIO, né, o design centrado no humano, pensando na empatia nesses espaços, lugares e o atendimento melhor que o designer pode ter nessas inter-relações entre o espaço, a ONG e as pessoas que serão beneficiadas com tudo isso. Então, pode passar, por favor? E as considerações, hoje eu fui bem sucinta, né, na parte de criar slides, mas as considerações pelo projeto e este ano que estamos vivendo são, né, a primeira, como é importante a gente conseguir se apropriar das reais necessidades desses locais e, assim, configurar o que é possível dentro do espaço de tempo possível. Nós tínhamos mais de 60 famílias com fome, então, nós vemos que foi possível auxiliar nessa mudança rápida de como monetizar, como reconfigurar vendas, como modernizar, talvez, né, o que não era pensado antes e transformar esse espaço para ele continuar vivo. Então, muitos espaços terão que se readequar nesse tempo que estamos vivendo. E, às vezes, né, esses choques que nós temos, como eu coloco aqui, um único problema não vem sozinho e faz com que a gente dê a largada, é justamente isso, né, pensar e reconfigurar para que todos possam interagir e continuar, assim, vivos, né. Também, a gente viu que promover essa interação entre os designers em formação e essa comunidade em vulnerabilidade social é muito importante. Então, muitos dos materiais criados pelo projeto Carinho, nós fazemos não só a parte digital como vídeos e colocamos no YouTube, agora tem o IGTV, nós também crescemos muito nas mídias sociais para ajudar as ONGs e as pessoas que necessitam, mas nós mandamos também materiais juntos com as cestas básicas para que eles possam imprimir e mandar para as famílias, como fazer as máscaras em casa, como cuidar das roupas, então não é só esse primeiro cuidado da venda online e sim outros cuidados que nós temos com as pessoas que vão receber os demais materiais. Também, aplicar essa sustentabilidade nos processos de design para esses novos serviços e conseguir, assim, melhorar esse guia prático, então com essa cocriação foi muito importante, não impondo algo e sim essa escutativa que foi feita durante a execução de todo o projeto este ano. Nós vemos ainda que pode ser replicado em outros lugares e precisamos desses feedbacks também, porque o projeto Carinha, tudo que a gente cria, nós colocamos no site online e está tudo disponível para que outras pessoas possam aplicar em outras comunidades, desde o guia básico de costuras que nós já criamos e outras relações ali com a moda mais sustentável e agora vem esse modelo de negócios para fortalecer também negócios que precisem a se reerguer, né? E também a importância que a gente vê dessa escutativa e essas interações. Esse ano teve que modificar tanto para professores como para pesquisadores, né? Em congressos online e outras estruturas, toda essa parte de revisão em como se aproximar das pessoas e não deixar que se sintam sós e sim com esse atendimento, né? Sendo, assim, sempre vistas com importância. Então, né? Nós esperamos que o projeto possa perdurar por mais tempo. Nós vimos que até junho de 2020 a gente teve 42 famílias atendidas com mais 150 cestas básicas e produtos de higiene e certamente agora já ampliou muito o número porque também o Brechó ele começou a reorganizar, né? Várias formas de comunicação e isso nos deixa muito felizes. até tem votação agora de quem pode que dia é melhor abrir. Então, eles estão fazendo já essa parte de comunicação mais ativa, né? E acredito que seja isso, gente. Próximo slide são só as referências e vai aparecer desse tamanhico, assim. Mas uma coisa muito importante, né? Que eu trago é essa visão do Manzini para a inovação social a partir do design e também os autores de design mais sustentável para uma moda ética. então espero muito poder ter cooperado, né? Com o GT que é a primeira vez que eu venho para o negócios eu sou lá do moda sustentável então é um grande prazer poder divulgar e trocar todas essas informações com vocês. Obrigado. 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 Obrigado.